Vamos fazer essa ação, por exemplo. Vamos pra passear aqui pra comprar um café. Vamos colocar aqui pra comprar um café. Não tá? Tá? Não. Não tá, mas você se volte. A gente... Não sente, não. Tá bom, tá! Ai que esconde! ... e o Taiz Dolo aí, tá métrico, né? Tchau.